Boa noite pessoal, vou jogar um bilhar aqui Se gostar do vídeo deixa o like, compartilhe Não esqueça de subscrever Se for comprar pela internet, fiz o link na descrição Suporte o canal com as doações e ative as notificações Não é um canal só de bilhar, é mais Vou tentar me divertir um pouquinho aqui, não tem parceiro Mas vou mostrar o movimento pra vocês aí Quem gostar, deixa o like aí e compartilhe Há um link na descrição pra comprar na internet O Shopping, o Hotmart E o Magazine Luiza também, se precisar Só ficar, comprar online Estamos aproveitando as férias aqui no interior de Minas Graças a Deus está tudo bem por enquanto Já limpamos tudo Já tem lenha pra usar Tem uma pessoa que capinou, um casal que capinou o terreno Só faltou as frutas Tem bastante flor ainda, mas faltou as frutas Só tem laranja Abacate Quando a gente chegou aqui tinha laranja, abacate Tem cacau E algumas outras frutas Mas tudo bem, né? Aí qualquer coisa eu não falei O meu pai comprou também no supermercado Então, só que eu sempre quando eu venho em março, abril, né? Quando me deram férias ou em outros meses Tinha laranja, amora, jabuticaba, manga Tem muita variedade de frutas, né? Mas pra mim está ótimo, estou gostando demais Fui na cidade duas vezes já Cidade está linda, está tudo maravilhoso Uma palmaria Então, estamos juntos Um, dois, três, 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 três Tchau. 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 E vira e enche as bocas. Enche as bocas, deixa elas cheias. Depois é só derrubar. Não é isso? Tchau. 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 Isso tudo é pensado. Vou mexer nas bocas. Depois é só derrubar. Vou mexer nas bocas. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.